Moradores denunciam descarte irregular de lixo em terreno de Barrinha após interdição do aterro no ano passado. Eles cobram providências urgentes. O aterro sanitário de Barrinha está interditado desde o ano passado, mas de lá pra cá o impacto ambiental se agravou no município. Isso porque o lixo urbano está sendo despejado em outra grande área, desapropriada para a construção da estação de tratamento de esgoto. O antigo lixão, que era onde a gente descartava todo o lixo da cidade, ele foi fechado pelo secretário. E até então depois a gente vê as denúncias que estava sendo descartado esse lixo in naturo, onde que é a estação de tratamento. A gente foi lá pra dar uma observada, é isso que você já viu nas fotos. O vereador explica que o descarte irregular acontece faz tempo e já há denúncia no Ministério Público. Segundo ele, a suspeita é que o descarte seja causado por empresas particulares e pela Prefeitura, como apontam fotos tiradas pelos moradores. Em uma foto, o caminhão de lixo descarta os materiais no grande terreno e em seguida um trator faz o aterro. Que sejam tomadas providências, né, pra que não aconteça mais. Que isso aí, que o município, ele tenha a qualidade do descarte do lixo, né, do município. Que hoje, esse lixo era pra ser levado em Guatapará. Diante de tanto lixo, nós procuramos a CETESB, que informou que aguarda ser notificada para investigar o caso. Estas situações de eventual descarte têm que ser denunciadas a CETESB, para que ela possa ir até o local, identificar o resíduo, identificar o infrator e fazer a autuação. Os moradores de Barrinha estão irritados, principalmente quem vive nas proximidades da Vila Recreio. Em todo o bairro, o mau cheiro incomoda. Fumaça pra todo lado no bairro, quem tem problema respiratório sofre mesmo. São bichos urubus, bichos peçonhentos aí que aparecem, de tudo quanto é lado, porque o descarte de lixo não é só lixo orgânico, é lixo de construção, é tudo de quanto é tipo, né. Muita gente não tá jogando mais onde que deveria estar jogando. Ele confirmou que a prefeitura e empresas particulares são as grandes responsáveis. O que eu sei é a prefeitura, são empresas particulares, bastante conhecidas na cidade, que vem e jogam lanchonetes, vem e jogam o resto de coisas aí. E é um verdadeiro caos, cara. Davi Florim, de Barrinha, para o Jornal da Clube. A prefeitura de Barrinha e o Ministério Público não se pronunciaram até o fechamento desta edição. Agora ao vivo, Thaís Mantuani traz mais informações, Thaís. É, por se esse descarte irregular não pode continuar, esse é o primeiro passo. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o advogado que atua na área ambiental, Fabrício Martins Pereira. Doutor, quais são os riscos ambientais que a população, que todas essas pessoas estão sofrendo nesse caso? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, a contaminação do solo, a poluição do ar, pelos odores, pelo mau cheiro, que incomoda todos os moradores da vizinhança. Essa poluição no solo, por ter lixo orgânico, forma chorume e contamina os lençóis freáticos, por exemplo, no caso a água. E há também o acúmulo de animais, insetos, animais peçonhentos, que transmitem doenças. Então, não é à toa que o lixão está proibido no Brasil, não se pode mais fazer lixão e nem fazer o descarte, apenas em algumas situações que ainda é permitido precariamente, justamente porque ele traz todo esse tipo de dano ambiental, tanto ao meio ambiente quanto às pessoas que moram, que residem ao entorno. E qual seria o papel da prefeitura numa questão como essa? É comum no Brasil o governante imaginar que ele tem quatro anos de mandato e que o problema do descarte do lixo no seu município não vai ser resolvido em quatro anos. É uma falsa ideia e, em razão disso, se procuram situações alternativas e paliativas, e não situações que efetivamente vão resolver o problema. Na verdade, a prefeitura tem que contratar uma equipe técnica para discutir e definir as medidas mitigadoras para se parar esse descarte imediatamente irregular, adotar outra forma de descarte, licenciar um projeto futuro, ainda que ele avance ao seu mandato. Mas, infelizmente, lixão não dá voto. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você, Paulo Puzzi. Queita, isso? Obrigada. Obrigada.